Eu quero pedir a opinião de todo mundo sobre o seguinte. Todo mundo concorda que eu também deveria dividir as funções de dentro da sede também, as tarefas. Quem concorda, levanta a mão, por favor. Ou então a maioria. Então eu vou dividir de acordo com o que eu vou fazer aqui. Tem uma função que não tem como tirar dessa pessoa. Eu acho que não tem como. Eu acho que ele gosta de pegar na teta. Eu acho que é o mais próximo de uma fêmea que ele pode chegar aqui dentro da casa. Então é o Carlinhos. Vai ordenhar a vaca. Não vai ter. Alimentar os animais. Jonathan. Como é uma tarefa muito difícil, eu acho, alimentar os animais... Tá bom, eu vou com ele. Eu vou deixar ele isento de tarefa aqui dentro da fazenda. Porque eu acho que alimentar os animais é uma coisa difícil de se fazer. Levar as ovelhas para o piquete. Como elas foram minhas filhas essa semana... E filha a gente dá meio que assim pra parente, batizar, cuidar e coisa e tal. E eu vou dar pra Fabiana levar elas. Ela já atropelada. Porque eu considero e as meninas foram minhas filhas essa semana. Recolher os ovos das galinhas. Eu vou dar para o senhor Fábio, porque eu acho que ele merece ter esse contato com as meninas. E acordar cedo. Ok. Escovar os cavalos. Eu vou dar para o senhor dado. A Dani vai cuidar da horta. Só que agora é que vem uma roxa. Dado... Tá. Tchau.